Aveludado e com docinho na medida, o purê de banana da terra é um coringuinho na cozinha. Fácil de fazer, combina com quase tudo. Vai bem com peixe, refogadinho e é claro, arroz e feijão. Quer aprender? Vem junto que eu te ensino. Eu sou a cozinheira Letícia Massula com mais um O que tem para o almoço? Ideias supimpas para fazer uma comida rapidinha com o que tiver em casa. Eu falo direto da Cozinha da Matilde, que é o nome da minha casa no bairro da Vila Madalena, em São Paulo. Esse podcast é uma parceria com a Rádio Tertúlia. Purê de banana vai ficar mais ou menos doce, dependendo do ponto da banana. A banana da terra, ela está madura quando a casca começa a ficar preta. Quando ela fica assim, ó, cheio de pintinha. Quando a casca está amarela, ela ainda está de vez e o gosto não é tão doce. E quando ela está verde, tem um gosto neutro que parece batata ou mandioca. Você sabia disso? Fique sabendo. Você pode sempre colocar uma banana verde em cubinhos numa carne de panela. Fica uma delícia. Se não tiver batata em casa, usa banana. Eu vou voltar aqui. Se você quiser um purê mais doce, você vai escolher uma banana mais madura, com a casca preta. Já falei. Se você quiser um purê levemente adocicado, escolhe as amarelas. E se quiser um purê neutro, você escolhe as verdes. Sacou? Escolhido o ponto da banana, você faz assim, ó. Cozinha a banana na água até a casca rachar. Descasca as bananas cozidas e passa tudo pra dentro do liquidificador ou mixer. Aí você junta uma pitada de sal e leite morno. Veja bem, não é nem fervendo, nem frio. É morno. E aí você vai bater até virar um purê liso. É impressionante a textura que fica. Tá pronto. Só isso. Juro. Tô ouvindo aí alguém perguntando que tanto de leite, né? Isso vai depender de quantas bananas. Então, pra você não errar, vai colocando aos poucos. Você coloca um pouquinho, bate. Vê se tá no ponto. Coloca mais um pouquinho, bate de novo. Se colocar demais, vai ficar uma sopa. Se colocar de menos, não vai bater. É isso aí. Falei que era uma receita coringa, né? Então, um almoço aveludado pra vocês. E até o próximo O Que Tem Pro Almoço. A temporada O Que Tem Pro Almoço é uma parceria entre a cozinha da Matilde e a rádio Tertúlia. Roteiro e apresentação, Letícia Massula. Coordenação, edição e sonoplastia, Beatriz Pasqualino. Produção executiva, Camila Maciel, Raíssa Lazzarini e Raquel Júnia. Artes, Cláudia Regina. Idealização, Letícia Massula, Beatriz Pasqualino e José Bruno Lima.